olá meninas olá meninas mais um videozinho do lima se tivinha então tem um pouquinho de gripe estou gripado hoje, se é louco tio, vou falar um se é louco catarrilha tomando os olhos terminando a bater o meu servicinho paguei minhas contas, você não quer dinheiro vamos ver se a gente troca o pinhão dessa moto, que fudeu fica brincando arrancadinha, arrancadinha, fudeu isso ai é uma brincadeirinha oh raio olha tornando ai 77, um pouquinho acima os caras já passam voando eita lasqueira por isso é que não muda a gente ainda estou com o novo pneu agora estou sentindo mais segurança nossa senhora que diferença de pneu bom Angel GT essa do diabo a gente foi pro Angel desculpa eita lasqueira motoboy motoboy perdido até no goi chama que é nice suzuki 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 tudo bem sossegado ai ai é foda é foda corpo doído tudo doído do diabos men o Olha que ar! Capacita sem queixada nunca na vida usa Capacita sem queixada Capacita sem queixada Oi, oi, oi A loirinha tá com cigarrinho, a loirinha tá com cigarrinho, a loira feia, a loira feia. A loira feia, a loira feia, a loira feia, a loira feia. A loira feia, a loira feia. A loira feia, a loira feia. 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 A loira feia.